O Natal chegou mais cedo aos bairros de Portugal e já sabemos, bairros felizes, Natal feliz. Os presentes que receberam, boas ideias sugeridas pelos próprios vizinhos e apoiadas pelo Pingo Doce na 3ª edição do programa Bairro Feliz. De 2.800 ideias inscritas, 908 tiveram em votação nas nossas lojas e ao todo contabilizaram 28 milhões de votos. Assim, cada loja Pingo Doce vai entregar um donativo à causa mais votada pelos vizinhos de cada bairro. Serão 454 projetos a ganhar vida e a tornar os nossos bairros ainda mais felizes, no Natal e no ano inteiro. Bairros mais felizes. Quem trouxe foi o Pingo Doce.